A humanidade está a fugar se convidamos o mundo a acordar. Palavra de ordem de uma manifestação em Istambul, na Turquia, organizada por associações de direitos humanos, em memória do pequeno Aylan e em solidariedade para com os refugiados. A imagem do menino sírio morto numa praia turca chamou a atenção do mundo para o drama da imigração e inspirou cartonistas de vários países. Legenda Adriana Zanotto